Oi, oi o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem Oi, oi o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho eon Oi, oi vem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem, não precisa passagem nem mesmo bagagem pro trem Quem vai chorar, quem vai sorrir, quem vai ficar, quem vai partir Pois o trem está chegando, está chegando na estação É o trem das sete horas, é o último do sertão O sertão O sertão